O Natal é bem mais do que presentes O Natal é diferente de tudo que você imaginou O maior presente que você já recebeu Quando Deus, o Seu Filho, nos deu O Natal é bem mais do que presentes O Natal é diferente de tudo que você imaginou O maior presente que você já recebeu Quando Deus, o Seu Filho, nos deu O Natal é Jesus que deixou sua glória por nós Quando isso aconteceu, nosso futuro mudou Uma nova história começou O Natal é Jesus que deixou sua glória por nós Quando isso aconteceu, nosso futuro mudou Uma nova história começou Uma nova história começou Uma nova história começou O Natal é bem mais do que presentes O Natal é bem mais do que presentes O Natal é bem mais do que Obrigado.